Bom dia a todos, Sr. Presidente, Presidente da Diretora, Congratulations, Sr. Presidente da Diretora, John Bat anchobot, Sr. Presidente da Diretora, Petrugwell, Sr. Presidente da Diretora, Sr. Presidente da Diretora, Sr. Presidente Dacareira, Gabriela espero Deus redimente a todos familiares peço desculpa não ter ido lá para estar viajando mas é uma perca muito grande é uma lacuna muito grande que abre para a gente uma perca de uma mãe, de um pai espero que Deus conforte o coração de cada um de vocês você sabe que se voltasse atrás ele fazia tudo diferente meus sentimentos eu também de vocês todos o pai da gente, a mãe da gente que é o melhor da gente você pode ter certeza que aquele xingo aquela desbatada que antigamente poderia dar você sabe que a educação muda hoje é tudo diferente você vê um vídeo xingando o pai você vê um filho ofendendo verbalmente na minha época era tudo diferente você sabe que a educação da gente naquela época era tudo diferente é só a gente perdendo passando para a gente sentir a falta que faz para a gente um pai e uma mãe então espero que Deus conforte você sabe que um abraço para a gente estar em vocês ele lembra tudo novamente mas que Deus conforte o coração de cada um de vocês e preparem o síndio da gente vocês podem ter certeza que olha desculpa que a gente o sentimento da gente é muito grande para mim que já perdiu o pai e a mãe eu estou sentindo vocês estão sentindo tá bom? desculpa para não poder ter ido tá? obrigado por tudo que você fez por mim meu sentimento de coração quero falar aqui hoje a consórcio produtor São Lourenço desrespeito que tem com a nossa cidade que a gente vem sempre lutando parece que a gente só está a gente só está trabalhando para estar fiscalizando um consórcio que a gente fala que a Sabesp só vem fazendo despazendo desrespeitando a população desrespeitando os vereadores dessa cidade quero falar hoje do asfalto que eles vêm fazendo de lá da da Sama que vai encontrar aqui na fazenda da Sama que vai lá do da 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 Sama que vai encontrar aqui na fazenda Sama teve um munícipe que veio passar para mim a informação e nós fomos lá junto com o secretário de obras junto com o engenheiro o desrespeito que tem com a nossa cidade esse consórcio produtor São Lourenço eles vieram com asfalto quando de lá da fazenda quando é Ibiúna eles vêm com oito metros passou para cada ponte que é Juguitiba com seis metros o tamanho do desrespeito para a nossa cidade está levando o nosso bem maravilhoso que é a água e não tem um pinto de respeito então por isso que eu acho que o que hoje o o o o o o o que já está sendo notificado e vai ser embargado pra que eles façam realmente o que é correto pra nossa cidade que é o mínimo que nós está a contrapartida que nós tem a prefeitura que é o asfalto o mínimo do mínimo então tá mais do que bem feito embargar mesmo para eles que tenham um pouco de respeito com a nossa cidade. Quero também falar desde já dar os parabéns para os meninos do Motocross, do Moto na Veia, em nome do meu filho Felipe, meu sobrinho Gabriel, o Douglas, filho do Gilson, que foi representar a nossa cidade em Campinas Grande, no Velocross. Desde já dar os parabéns para o Felipe, meu filho, pela terceira colocação no meio de 40 motos, ele ficou em terceiro colocado representando o Juquitiba. Gabriel também é o meu sobrinho, ficou em quinto. E o Douglas também ficou em quinta colocação na categoria dele. Então desde já eu peço que faça uma moção para esses meninos que é para o incentivo para o incentivo desta casa, é o mínimo do mínimo que a gente pode fazer para essa galera. E meu muito boa noite, muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Aplausos.